E aí meus nobres, seguinte mano, sem muita enrolação, fala amaldiçoada, deixe o like agora meu parceiro Inumaki com suas últimas reservas e seu braço manco, fala amaldiçoada pedindo pra, pedindo não, ordenando pra você deixar o like. E hoje, como prometido né, vai se falar, mas ninguém quer saber, mas eu prometi, eu vou trazer o capítulo oficial, vitória, a vitória é sua, a vitória é nossa, e o ditador ideotou Sukuna, Jujutsu Kaisen, então é o oficial né, o que é que temos aqui no oficial, pelo amor de Deus hein, pelo amor de Deus, pelo amor, pelo amor, gostava mais antes do Big Mike do Salvador. A expansão de domínio funciona, o cenário está montado, mas no final do capítulo um sinal de misericórdia para com o rei das maldições, será que essa é a escolha certa a se fazer nesse momento decisivo? Quer saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen, 265 oficial? É esse aqui né, esse aqui que o Tonero falou que é cheio de diálogo, não leio, não leio balões, só leio imagens, fã de Jujutsu, quer fã de Jujutsu, não leio balão. Então, lemos imagens, e acabou, entendeu? Fui chamado de burro, pulei imagens, mas é isso. Fala galera, beleza? Tô o Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje como sempre é combinado aqui no canal com meus irmãos, eu trago o capítulo oficial com as traduções, tudo bonitinho. Brother não né, brother não né, que vocês me chamam de burro mano, vocês tão tudo me chamando de burro hein, vocês podem parar com isso hein, vocês podem parar, cadê o respeito? Cadê o respeito por esse que vos reage aqui, né, cadê o respeito mano, cadê a índole de vocês mano, me chamando de burra rapaziada. Pô, fiquei mal hein mano, no último capítulo. Tô mal, tô até com medo de comentar mano. Meu amigo, que capítulo insano, com as traduções, teve como a gente pegar muita coisa que não tem pra pegar nos spoilers, então vale a pena assistir até o final. Vale, será? O que realmente faz sentido tudo que o Itadori disse no final do capítulo, quando ele ameaça diretamente o rei das maldições. Então faz sentido também, ameaça do suco, opa. Não vou pedir like, nem inscrição, nem sininho ativado, eu quero agradecer você aí que tá me ouvindo, que está me ajudando a hypar o vídeo dos spoilers de Jujutsu. Aí sim mano, esses caras aí são brabos. São Kaisen 265, cara, estamos em décimo segundo colocado dos vídeos mais hypados do YouTube brasileiro, cara. E isso realmente é um lugar que eu nunca imaginei chegar. Realmente eu quero agradecer do fundo do meu coração, esse comecinho de vídeo eu quero aproveitar pra isso, que eu sei que todo mundo tá aqui agora, né? Pra agradecer você, meu irmão, minha irmã, que sempre apoia o meu trabalho aqui nessa plataforma. Tá vendo? Vocês são muito bem-vindos aqui no meu coração, todos os dias da minha vida. Beleza galera, sou infinitamente grato, não tem palavras pra expressar. O quanto eu agradeço, adeus minha família. Agradece, porque se você vir aqui, não tem ó, não tem ninguém chamando o Tonete de burro. Não tem, agora vá no meu. Vá nos meus comentários, que é só isso, ataca o burro. Não sabe ler, acompanha a obra pelo TikTok, pelo Kawai, pelos shorts, pelo ex-vidro, não sei mano. Pelo amor de Deus, cara, por que vocês são assim? Por que vocês me odeiam, rapaziada? O que é que eu fiz pra vocês, mano? O que é que eu fiz, mano? Beleza? E agora sem mais enrolação, chega de blá blá blá, bora saber tudo que rolou. Ninguém chamando o Bruno Bandeira de burro. Ninguém. O capítulo começa com o Sukuna irritador, descendo ali a escada rolante da estação do metrô que nós vimos no capítulo passado, tá? O Sukuna observando aquele cenário ali... Ah, eu não tanco o Sukuna acompanhando o irritador igual o cachorro, mano. Isso aqui é intancável, tá? Isso aqui é inaceitável com o rei, tá? Falaram. Caralho, o Sukuna meteu um falar. Então foi isso que aconteceu com o Kashimo Rajime e com o Jogou, que o Sukuna aparece ali no, vamos dizer, pós-vida dos dois. É essa conexão rara entre dois feiticeiros que estão se enfrentando. Mas o Sukuna, observando tudo aquilo ali, diz que esse cenário que eles estão é completamente diferente disso. Não é essa conexão que acontece raramente. E pergunta pro irritador se isso é o seu domínio. É onde as vozes ficam, né, rapaziada? É onde as vozes habitam. Sukuna, cala a boca, porque nem ele mesmo está entendendo o que está acontecendo. A única coisa que ele sabe é que ele precisava conversar um pouco com os... Mitadores sem entender porra nenhuma. Sukuna também sem entender porra nenhuma. Fãs de Jujutsu que só lê imagens também sem entender porra nenhuma. Otaku, react, tentando entender os fãs de Jujutsu do Kaisen que só entendem imagens sem entender porra nenhuma. Também sem entender porra nenhuma. Sukuna a sós, sem nenhuma interrupção. Sem um tentar matar o outro o tempo todo, entendeu? Então, esse é o lugar ideal para que ele mostre algumas coisas pro Sukuna. Então ele chama o Sukuna pra dar uma volta, dar um rolê com ele ali. Ele sai ali do metrô e onde tem uma estátua. A estátua da dança da espada do diabo. E o Sukuna... Ué, e o Sukuna não conhece não, é porra? Não conheço. Oxi! Oxi! Como assim não conhece, porra? Não esquenta basicamente, só quem mora aqui sabe disso. Sukuna diz que não conhece essa estátua e o Itadori fala que é normal, porque só quem é morador ali daquela localidade que conhece essa história. Eles descem uma outra escadaria que vai pra um túnel ali. E o Itadori vai explicando pro Sukuna que ele viveu nessa localidade. Muita conversa, mano. Mas por causa do trabalho do avô dele, ele sempre estava voltando pra sua terra natal, que é Sendai. Mas que depois que ele completou 10 anos, um grande amigo do seu avô acabou falecendo. Então eles vieram ali pra essa cidade pra participar do funeral desse amigo. E o Itadori pergunta que se fosse ao contrário, se o avô, o Asuki, tivesse morrido primeiro, se esse amigo dele teria visitado o seu avô no funeral. E nessa época que ele voltou pra essa cidade que eles estão, ele diz que estranhou um pouco porque a cidade nunca foi muito povoada, mas que estava muito menos povoada ainda. Mas então ele percebeu que as coisas são assim mesmo e acabou não dando tanta importância para isso. Eles chegam então num lugar que parece um playground ali, um lugar de diversão, de entretenimento. E o Itadori diz que ali foi o parque que ele mais brincou na sua infância. Ele paga... Meu Deus, foi o... Oba aí, hein. ...para num chafariz e... Na área. ...ele derrubou a sua geleca no chão. É só slime, pra quem é mais moderno, tá? E acabou sujando de areia. E acabou sujando de areia. E ele passou e não sei se foi a gente vai lavar a sua slime no chafariz e acabou se desfazendo da slime. O cara brincando com geleca, tropa. Ele perdeu o seu tão precioso brinquedo e chorou muito naquele dia. O Itadori vê algumas flores no chão que ele pensa que são glórias da manhã, mas o Sokuna chama ele de tolo, dizendo que são hortências. O Itadori diz que já sabia disso, que ele só falou errado o nome e pergunta que ele passou a perceber que... E não conhecia a estátua. Conhece flor, que... Sokuna. É isso, cara. Estou estranhando, irmão. Conhecendo flor aí e não conheceu a estátua. Cara, tem isso. Em Sendai tem muitas dessas flores hortências espalhadas pela cidade. E se questiona quem que decide... A viadara é o nosso rei. E com um sorrisinho sarcástico ali no rosto, ele provoca o Sokuna perguntando como que o rei das maldições conhece tanto sobre flores. É, qual é? O Itadori meteu também, caralho. Olha a carinha do Itadori, igual nós, mano. Com certeza, todo fã leu isso aqui e fez essa piada. Ah, Sokuna manjando de flor, a viadara o rei. Foi isso aqui que ele quis dizer com essa cara, ó. O Sokuna, então, diz pra ele que devem ser as memórias de Megumi Fushiguro que influenciaram essa resposta. O Itadori, então, diz que o Sokuna deve conhecer bastante coisas deste lugar onde eles estão. Porque o Sokuna viveu muito tempo dentro do Itadori e, por isso, leu as suas memórias também. Mas o Sokuna diz que ele não perde tempo lendo memórias desse tipo quando está ali possuindo o corpo de algum humano. Mas essa resposta do Sokuna não faz muito sentido, tá bom? Por que, galera? Ele fala que não... Ele não faz sentido porque ele leu a do Megumi de flores. Não conhece nada daquela cidade porque ele não lê esses tipos de memórias banais dos seus receptáculos. Mas ele leu as memórias das flores do... Bem-vindo, rapaziada. Esses são os balões fantásticos que vocês tanto clamam para serem lidos. Olha que balões merdas. Entendeu? Olha que balões. Mesmo assim, né? Mesmo assim, né? Ela afirmou que não lê memórias inúteis. Então, mesmo que o Fushiguro Megumi fosse baitolão de flor... Andasse com as florzinhas no pescoço, florzinha aqui no cabelo... Pode ser. Ele não acessa isso. Entendeu? Como que ele saberia? Mesmo que o Megumi conhecesse. Não tem flor. Se ele fosse um cara tão entusiasta assim, ele teria pelo menos alguns vazinhos de flores ali espalhados pelo seu quarto, né? Então, sim. Pode ser que esse seja uma coisa que o próprio Sukuna tem interesse em nós. Ah, Sukuna. Sai do amaro, bichão. Sai, 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 cara. Sai daí, sai. Sai, sai. Gostando de flores, hein, ó. Ah, 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 ah. Os dois continuam caminhando e chegam num lago. E o Itadori diz que esse lago é bem longe de onde ele morava, mas que ele sempre gostava de lago. Olha, isso aí não tinha spoiler, hein. Vazou, hein, Sukuna. Sukuna deu uma escorregada aí, hein, tropa, no sabonete. Pra pegar alguns lagostins. E convida o Sukuna, então, pra pescar com ele. Dizendo que o incrível feiticeiro mais forte e poderoso de todos os tempos não deve ter problema em pegar um lagostim caprichado, não é verdade? O Sukuna fica puto com esse desafio, toma ali a varinha improvisada da mão do Itadori e os dois pescam os lagostins respectivos. O do Itadori é um japonês, piquititico, e o do Sukuna é um grandalhão americano. E os dois ficam ali discutindo em quem pegou o lagostim melhor. Eles saem daquele lugar, vão pro centro da cidade, onde tem uma loja de departamento, que é como se fosse um shopping menorzinho, tá, galera? E o Itadori explica que ali, naquela região, tinha muitas lojinhas interessantes, mas quando montaram esse mini shopping, as lojinhas acabaram desaparecendo, mas que ele não se importou tanto, porque no piso superior do shopping tem um cinemão casca grossa pra assistir um Deadpool, inclusive... Isso aqui é a maior encheção de linguiça que eu já vi em um mangá, cara. É sério, mano. Não tem nada... Isso aqui não tem nada demais com que... Profina, não tem. Poderia ser qualquer coisa, cara. É sério, poderia ser qualquer coisa aqui. Ou poderia nem ter isso. Não impacta em nada no final, cara. Nada, é sério. Isso aqui é a maior encheção de linguiça que eu já vi, cara. Vídeo de Deadpool no canal Tô Nerd Comics. Vou deixar aqui na descrição e também aqui no card aqui em cima pra você clicar, tá? É um vídeo bem bacana sobre o novo filme Deadpool e Wolverine que você vai gostar. Mas voltando aqui pra Jujutsu, os dois, após passarem por essa loja de departamento, vão se afastando da cidade, porque o Itadori quer ver o verde, quer ver a natureza, e no centro não tem muito disso. É tudo muito cinzento, não é verdade? Ele quer ver o roxo, o roxo duro. E o Itadori diz que costumava ficar correndo por ali pra pegar gafanhotos, mas que nem... Ah, mano, é sério. Tipo, elimina todas essas conversas aqui. E tipo... É, me indiquei isso aqui, cara. Gafanhoto tá tendo mais. Então ele se pergunta se os pesticidas estão ficando mais poderosos. Por isso estão matando até os insetos que ficavam ali em volta dessas plantações. E por que não matou o Itadori se tá matando insetos? É, é. Mas o Itadori pede calma, calma que tem mais algumas coisas que ele quer mostrar pro Sukuna. E galera, essa frase indica pra gente que sim, o Itadori sabe exatamente o que é isso, esse lugar onde eles estão, e sabe exatamente... Claro, Tonnerd, é a cabeça dele, Tonnerd. Ele sabe, parceiro. Por que a cabeça dele é o mundo dele? As nárnias que vivem, as vozes lá na cabeça dele. Ele sabe. Entendeu? Aí é Jeje Kutame só enchendo linguiça. Só enchendo pá. Não tem o que fazer. O mangá já foi pro caralho. Vai me encher de linguiça. Vai me encher de conversa, de balão. É sério, não tem sentido. Você pode falar o que for. E teve nego falando que esse foi o melhor capítulo. Caralho. Pelo amor de Deus, hein, parceiro. Melhor. Melhor. Lá no começo ele disse que não tinha ideia, que foi desesperado ali, essa atitude, nem ele sabia o que era. Mas aquilo foi um bait pra deixar o Sukuna à vontade nesse lugar, tempo suficiente pro Itadori fazer alguma coisa. Porque aqui não é o mundo real. Aqui é o mundo mental e espiritual do Itadori. Ele está conduzindo o Sukuna, ganhando tempo no mundo real pra fazer alguma coisa. Então, esse... Caralho, então... Caralho, deixa eu ver se eu entendi. O Itadori tá lá na mente e o corpo dele no mundo real tá se mexendo e o do Sukuna não. É isso? Pobre de Deus. Não, não é possível. Ou ele tá tentando ganhar tempo pra alguém fazer alguma coisa. Quem é? Quem é? Quem é esse alguém? O Megumi? O Megumi já saiu, não sei, mano. Não é o cenário da expansão de domínio do Yuji. A expansão do domínio do Yuji nós não vimos ainda. Esse é o cenário mental e espiritual do Yuji. Onde o Yuji está ganhando tempo pra que lá fora, no mundo real, as coisas possam se concretizar. Beleza, galera? Essa frase deixa isso bem claro. O Itadori sabe exatamente o que está fazendo com o Suji. E se Sukuna se arrependesse na mente do Itadori, quando ele voltasse pro mundo real, o Sukuna estaria arrependido, chorando em posição fetal. Ah, tá. Eles vão então se retirando pra uma fazenda e o Itadori, ao ver dois cavalos... Entendi. Cavalos. Cavalos, cavalos. Esse, ele sempre estranha o tamanho da cara dos cavalos. Eu também estranho, viu? Os bichos são carona mesmo. Acho que ele estranhou o tamanho da peça. Com alguns colegas meus por aqui, viu? E o Itadori diz que o vovô Itadori, o Asuki, sempre levava o Itadori ali nessa fazenda. E ele acha que esses passeios que o Asuki levava a ele, era a forma do Asuki substituir ali os pais do Itadori, que ele perdeu quando era ainda muito criança. Ou seja, o Itadori, sim, conheceu o Jin e conheceu também a Kenjaco barra Kaori, sua mãe, tá, galera? Então, provavelmente, ele conviveu com os seus pais um, dois anos aí. Não tem lembranças concretas, mas ele chegou a saber, sim, conhecer os seus pais, tá, galera? Bem interessante isso aqui. Eles passam, então, em frente a uma sorveteria e o Itadori diz que o sorvete dali é muito delicioso. Tão delicioso que um dia ele gastou toda a sua mensagem. Tão nele lendo, imagina se eu fosse ler isso, cara. Eu ia dormir, mano. Eu ia dormir. Ah, cara, isso aqui não tem, não tem, mano. Muito balão desnecessário, cara. E eu não canso de reclamar, mano. E o Itadori diz que o Itadori, então, é descelebrado desde aquela época. E o Itadori aproveitou pra dar uma alfinetada, né? O Itadori avista, então, um stand de arco e flecha e convida o Itadori pra dar uma brincada ali. Mas, como já era previsto, né? O Itadori não acerta uma flecha, meu amigo. Tá tudo no chão as flechas do Itadori. E o Sukuna acerta um 10 perfeito ali no centro ali do alvo. E o Itadori fala, pô, Sukuna, você não sabe brincar mesmo, hein, cara? Podia dar uma erradinha ali só pra deixar o mais feliz. Mas o Sukuna diz que isso era lógico dele ter mais experiência com esse tipo de armamento. Porque ele ia dar a reiã, né? Fala sério, cara. Quer competir com ele? Não tem como. E então, de repente, nessa fazenda, começa a nevar, galera. O Itadori se lembra que quando juntava bastante neve... Ó, não tinha isso aí. Ele ali e as pessoas dessa localidade acabavam fazendo bastante esculturas de neve que ficavam alinhadas ali nas ruas da cidade. E se lembra também que sempre de manhãzinha, quando ele ajudava o avô dele a limpar a neve ali das estradas, ele ia tomar ali um chazinho com leite quente. Ou seja, um café com leite quente. Ah, meu nobre. Tomando leite de cavalo. Tomando leite de cavalo. Eu também. Tomando leite de açúcar, né? Eu também. Eu tô quase, tô quase. E o Itadori também lembra que chegando perto do Natal, num certo ano que ele estava ali, ele ouviu os barulhos de sinos tocando durante a noite. E então, um dia, ele ficou acordado ali pra ver o Papai Noel, que ele acreditava que era uma lenda real. Mas então, ele ficou ali um pouco triste ao perceber que não eram barulhos de sino, e sim das correntes que ficam nos pneus do carro, onde nevam, lugares que nevam muito. Tá igual aquele flashback da Nobara, mano. Eu também não aguento não, Sukuna. E o Itadori diz que tudo bem, ele já mostrou tudo o que queria para Sukuna. Então, ele se volta e encara o rei das maldições. E o Sukuna, então, olha pro Itadori e diz que é tudo muito bagunçado e estranho onde eles estão. E pergunta, afinal de contas... Olha, pra que que se viu tudo isso? Mesmo assim, o cara olha... Tá vendo como não faz sentido? É só pra encher linguiça? É só pra encher páginas? O cara viu tudo, chega no... E olha, tu me mostrou isso pra quê? Você tá entendendo? O que o Itadori quer dizer pra ele com tudo isso que ele mostrou pro Sukuna. E o Itadori, com a cabisbaixa, até meio triste me arrisco a dizer, diz que até pouco tempo, ele achava que o significado de estar vivo era entender qual era o seu papel no mundo e cumpri-lo. E que se ele morresse enquanto cumpria esse papel, então ele poderia dizer que morreu de uma forma certa. Mas que agora, depois de tudo que ele passou nesse mundo Jujutsu, nesses últimos seis meses que ele está ali na escola Jujutsu, ele tem uma percepção um pouco diferente sobre vida e morte. Ele diz que esse tal papel que todos nós buscamos na Terra, esse sentido de viver, pode ser qualquer coisa. Algo simples, como levar seu cachorro pra passear ou cuidar da família. E mesmo que não seja nada disso, mesmo que seja apenas comer, cagar e dormir, mesmo que você esteja doente, acamado, mesmo que sua vida não esteja conectada a ninguém e que não deixe nada para trás. A vida de uma pessoa possui valor, mesmo que seja só um pequeno fragmento de suas memórias flutuando por aí. Algo bem menor do que as lembranças que... Cara, Itadouri só é foda na mente dele. Foi isso que eu entendi com esse capítulo. Foi isso que Jujutsu também quis passar. E o único lugar onde o Itadouri é brabo, é badass, é na mente dele. É. Foi isso, pronto. Quem ela é e que o significado da vida não é achar o jeito certo de se morrer e que ele não consegue perdoar e entender alguém que age como se as vidas das pessoas não tivessem nenhum valor e sentido. E ele olha pro Sukuna e diz que é isso que ele odeia no Sukuna. Não é que ele odeia o Sukuna em si, mas sim essa forma do Sukuna desvalorizar as vidas de pessoas que não são ele, tá? E o engraçado é que enquanto ele falou isso, a gente viu ali as pessoas que morreram, que eram importantes pro Itadouri. A gente viu o Asuco Itadouri, a gente viu o Junpei, o Nanami, a Nobara, que como eu disse aqui, foi confirmado que ela não volta, tá, gente? Bruno Bandeira disse que ela volta. Bruno Bandeira disse que ela tá viva, volta, né? Eu já tinha cantado a bola desde quando estávamos no arco de Shibuya no semanal que ela não voltaria mais e tá aqui confirmado que ela não volta mais, tá? Está junto com o grupo dos mortos ali na mente do Itadouri, inclusive o Satoru Gojo também está ali. Isso conclui que não voltaremos a ver o gatão de olhos azuis novamente. Só o seu corpo no Sato Yuta, né? E quando ele fala que odeia pessoas que não dão valor à vida, ele se lembra do Mahito, né? Que era bem assim, e também do Sukuna na sua forma original. E ele completa dizendo o seguinte, mas as pessoas não são ferramentas, então o papel delas em vida não é definido no momento em que nascem. Sejam pessoas boas ou ruins, não dá pra saber qual dos dois é o verdadeiro ser humano. Talvez eu é que esteja errado. Por isso eu queria ao menos te mostrar sobre as pessoas diferentes de você, que você não consegue enxergar o valor. Olha aqui o Itadouri dando uma lição de moral no Sukuna de sobre vida e morte, hein galera? Tentando mostrar o outro lado da vida que o Sukuna não conheceu. Ele talvez, né, não tenha conhecido na sua era de... Claro que conhece, pô. Cara... Cara, fala que não liga com propriedade, pô. Tá nem aí não. Foda-se. De nascimento, hein? O Sukuna então olha a pintadora e diz que não sente nada. O meu irmão no vento. Ele compreende completamente. O cara vai querer saber de vida? Caralho, o cara comeu o próprio irmão, vai querer saber de vida dos outros, pô. Cara, ele tá pouco se fodendo, filhão. Vai orar todo mundo na pica. É ele, mas da mesma forma ele não sente nada sobre as outras pessoas. Tu pega um personagem de um nível que Sukuna. Caralho, o maluco já foi apresentado que comeu o próprio irmão no ventre da mãe. Caralho. E tu vim depois querer colocar ele numa situação dessa aqui, na tentativa de... O Sukuna, 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 o Sukuna. Que é a mesma coisa de como o Itadori disse no começo sobre a cidade, que tinha pouca gente e quando ele foi visitar tinha menos gente ainda, mas que ele não sentiu nada porque ele disse que as coisas são assim mesmo. É a mesma coisa pro Sukuna depois dessa conversa com o Itadori. O Itadori, então, disse que realmente, então, se for assim, não tem jeito, né, dele conversar com o Sukuna. E o Sukuna disse que a única coisa que ele poderia... Na cabeça do Itadori mesmo. É isso aí, foi isso aí. E o autor fez isso só pra mostrar que o Itadori é foda só na cabeça dele mesmo. E a expressar ali de sentimento naquele momento é o quanto ele está pasmo com a covardia do Itadori. E ele pergunta pro Itadori se todo o ódio e o rancor que ele sentia por ele, pelo Sukuna, eram tão banais assim a ponto do Itadori não lutar contra ele, só ficar conversando ali e tentando jogar um jutsu pra cima do Sukuna. Mas então quando o Sukuna fala isso, ele arregala os seus olhos. E percebe que aquilo tudo que o Itadori fez é um ato de misericórdia. É a forma do Itadori tentar salvar o Sukuna de alguma coisa iminente. E assim ele conclui que o Itadori está sentindo pena dele. Galera do céu. E no momento que ele fala de misericórdia, a gente vê a estátua de um Buda, cara. Que um dos caminhos do Buda, dos seis caminhos, é o caminho da misericórdia, né? Então o Itadori está cumprindo esse papel, tendo misericórdia, tentando resgatar o Sukuna bom que talvez existisse dentro desse Sukuna, que é o mal do mundo, né? E quando o Sukuna percebe essa misericórdia do Itadori, essa pena que o Itadori está sentindo dele, o Itadori olha pro Sukuna com um olhar, meu amigo. Que eu falar pra você, se alguém olha assim pra mim, eu saio correndo, cara. Eu saio correndo, pode ser uma criança, cara. Eu corro, corro porque o negócio vai ficar bravo, vai ficar feio. Ele olha ali com firmeza, com certeza, para o Sukuna e diz o seguinte. É isso aí, Sukuna. Eu posso te matar. Solta o Fushiguro e volta de novo pra dentro de mim. Aí eu não te mato. Entra em mim, rei. Entra, entra em mim, vai. Como não? Como, 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 Tonete? Não foi uma ameaça vazia. O Itadori, provavelmente ao expandir o seu domínio, precisava de um tempo pra concluir alguma coisa na sua expansão de domínio no mundo. Então seria aí uma sala de espera, né? Eu já falei isso. Então provavelmente isso é isso, né? Isso aí não precisa ir não, né? O Real, tá? O Real também achava quando ele caiu na expansão do Riguruma que ele ia se arrombar todinho, mas o bicho deu a volta por cima de uma forma que ninguém nem imaginava, né? Então tem ele todo machucado e o Sukuna na sua forma original, certo? Então acho que ele precisava de um tempo pra separar a alma do Sukuna e do Megumi e então ele poder vencer o Sukuna definitivamente no mundo real. E pra ganhar esse tempo, ele arrastou o Sukuna para o seu domínio inato, que é aquela visão mental e espiritual do Itadori. e foi ali conversando com o Sukuna pra ganhar tempo pra concluir. Então é ali que vai ter a expansão de tominha, né? E aqui nesse momento, quando o Sukuna desperta e fala Peraí, você tá com misericórdia? O que que você tá aprontando, moleque? Foi aí que o Itadori concluiu o que ele tinha que fazer. Provavelmente agora veremos o Megumi na sua forma original, livre da influência de Ryomen Sukuna. Galera do céu, brabo demais. Brabo demais, ó. Parabéns do Itadori finalmente se portando como um protagonista. O Sukuna ao ouvir essas palavras não vai levar pra casa do Zaforo não, que negócio é esse? Ele cerra os seus dentes com uma cara de ódio, uma de ódio supremo, meu amigo. E pede pro Itadori não tirar conclusões erradas, que ele não vai apenas fazer o moleque em pedaços, que ele também vai massacrar diante dos olhos do Itadori todas essas pessoas tão valiosas para ele. Eu me pergunto quem, né? Porque ele já matou quase todo mundo que o Itadori conhece. Só partiu a máquina, meu Deus do céu. Megumi, pô. Megumi. Se o Megumi saiu, ele mata o Megumi na frente dele. O Tung vai atacar quem, cara? Mas tudo bem, né? Mata ela também, vai saber, né? Mas aqui, galera, não tem o que fazer. Aqui ficou claro pra gente que tudo isso que aconteceu nesse capítulo foi, sim, um beijo do Itadori tentando ludibriar o Sukuna pra ganhar tempo suficiente para derrotar, para separar Megumi e Fushiguru de Sukuna no mundo real. Galera do céu! Nos próximos capítulos, aquilo que eu falei, Nesta teoria que está aparecendo no card vai ser concretizado. Pode ter certeza disso. Mas diz pra... Ué, mas será que teremos o Megumi? Tipo, quando cortar, né? Quando sair dali, será que cortará pro... Sukuna... Esgurmitando o Fushiguru Megumi pela... Pela boca da barriga? Também você. O que achou do capítulo? Seria cinema, hein? É bait do Itadori? Não é bait do Itadori? É bait. É bait. É bait. É super bait do Itadori, né? A sua opinião. E é claro, vai assistir... Porque se for real, a ameaça do Sukuna também é real, né? Nesse vídeo que eu falei pra vocês, que o final do Jujutsu está totalmente ali, tá, galera? Você vai se surpreender de verdade mesmo. E se você chegou até aqui nesse vídeo enorme... Se você chegou até aqui, deixe o like. Eu achei que ia ter uma hora, né? O Tonete falou que tinha muitos diálogos. Mas é muita extensão de linguiça, mano. Não seja sincero, velho. Tinha pra quê aquilo ali? A gente já sabia, mano. Tipo, tá ligado? O Leitor conhece o Sukuna, entendeu? A gente sabe que não tem pingo de humanidade nenhuma nesse personagem, cara. Pingo nenhuma. Então, isso aí é... Sei lá, velho. O autor não tem... Coloca nas páginas. Na verdade, nem tem personagem mais que ele coloca em páginas. Ele coloca cenário. Cavalo. Leite. Tá ligado? Personagens mortos. Não tem mais o que usar pra encher linguiça com isso. Porque não faz sentido. A gente já conhece a construção do personagem Sukuna. Ele não tem esse negócio. Você tem humanidade do cara comer o próprio irmão no ventre da mãe, cara. Pô, tu espera a humanidade de uma desgraça dessa? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não existe. Não existe. Mas é isso, né? Não sei. Só o próximo capítulo. Aí só teve páginas que... Tem uma tradução dos balões. Alguns balões. Algumas páginas que... Tirando essas páginas e colocando. Não acrescentou em nada pro final do capítulo. É isso. É Jejei Kutame, né? Jejei Kutame com suas pérolas. E é isso, né, mano? Vitória. E o ditador derrotou Sukuna. Derrotou nada, mano. Se o ditador vai pro caceto logo, logo. Para que ele já apanhe logo. Que eu quero ver lá apanhando, rapaziada. Quero ver lá apanhando. Na moral. Eu quero ver Megumi como protagonista. Aí eu vou rir de vocês, hein? Se o ditador morrer, mano. E o protagonista for o Megumi, rapaziada. Toda a torcida de vocês foi em vão. Eles torceram pelo protagonista errado. E eu sempre disse isso, entendeu? Aí eu vou rir da cara de vocês. Igual o Mahito e Sukuna tava rindo do ditador. Ali será a minha honesta reação, tá ligado? Não tem um meme que tem o ditador triste. E o Sukuna e o Megumi... E o Mahito rindo. Será eu? O Megumi se tornar o Prota oficial. Mas é isso. Deixa o like aí, ó. Próxima semana não tem. E acho que também a outra não teremos, né? Então... Falca aí. Daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias... Teremos o capítulo. E saberemos, né? O que que Sukuna vai aprontar. O que que Taduri vai aprontar. E é isso. Valeu, meu nobre. Tchau.